Olá pessoal, eu sou o Daniel Graciliano, sou mestre de trabalho de saúde e ambiente pela Fundacentro. Estou aqui para apresentar o vídeo poster de diferenças entre trabalho prescrito e real, utilizando foto filmagem do ciclo de trabalho. O conceito de trabalho prescrito, trabalho real, ele é fundamental no estudo da ergonomia do trabalho. O Guerran traz para a gente a situação de trabalho prescrito é aquela que tem condições pré-determinadas e resultados que são esperados, antecipados. E o trabalho real é aquele que acontece em condições de fato reais, contexto real, e o resultado é aquele efetivo que o trabalhador realmente atinge. A gente tem algumas ferramentas para fazer a descrição desse trabalho real, através da observação sistemática para um agente externo, e pode eventualmente utilizar alguma ferramenta para fazer uma avaliação, nos casos de Lerdort, por exemplo. E também a gente utiliza muito a percepção dos trabalhadores a respeito do trabalho deles, que é fundamental, através de questionários ou entrevistas. O objetivo desse trabalho era buscar uma forma de, além do texto, da descrição textual, além da descrição por etapas, de fluxograma, uma forma de evidenciar, explicitar ainda mais a diferença entre trabalho prescrito e real. E foi optado a foto ou filmagem para fazer isso. A gente fez uma coleta inicial de informações a respeito do trabalho, tanto prescrito quanto real, de uma trabalhadora no setor de serviço, setor financeiro. A gente fez uma utilização de um trabalho prescrito de base, para a gente poder usar de referência, de análise, para justamente ver o prescrito e o real. E foi o processamento de guias de depósito judicial. A gente fez fotografias e filmagens do trabalho real, e depois a gente fez a análise dos dois ciclos. Aqui no resultado foi bastante interessante. Primeiro que a gente consegue, com as fotografias, identificar, de fato, mesmo fazendo a foto e a filmagem do trabalho real, a gente identificou o ciclo de trabalho prescrito, que é bem estabelecido. Tem oito etapas, desde o recebimento dessa guia de depósito judicial, até a entrega final, devolução para o cliente. Porém, o ciclo real de trabalho, esse aqui é o prescrito, mostrou para a gente que, além desse ciclo padrão, em volta dele tem diversas tarefas sendo realizadas, especialmente entre algumas etapas específicas do ciclo padrão, mas não somente em uma etapa ou outra. Então a gente vê que, além do ciclo padrão, que são oito etapas, são realizadas outras diversas, especialmente como foi evidenciado dentro da análise dos ciclos, no caso do ciclo real, que a comparação dele mostrou que os períodos ociosos, ou seja, entre as etapas, onde tinha um período mais ocioso, eram utilizados para poder realizar outras demandas. Então aquela previsão era de que as etapas eram encadeadas sequencialmente. Porém, a realidade mostrou as variações, o ambiente na ferramenta, no material, ou até no próprio trabalhador, como diz uma das referências nossas aqui, do Souza, Osterno e Borges. Então ocorre essa fuga do previsto. Aí a gente tem que ter a figura da regulação que é realizada pelo trabalhador dentro do trabalho para atingir aquele objetivo dentro do contexto que está sendo trabalhado. Isso ficou, através do ciclo, ficou bastante evidente essas situações e quais as tarefas estavam sendo realizadas ali também. Como conclusão, o objetivo nosso era justamente utilizar a fotofilmagem e ela permitiu exatamente isso, evidenciar as diferenças entre trabalho prescrito e trabalho real. Ficou bastante claro a diferença entre os dois ciclos. O trabalho real é complexo definitivamente, permeado por diversas situações que estão além daquelas que foram previstas ou pré-determinadas eventualmente. E a gente entende que a fotofilmagem pode auxiliar muito na compreensão do trabalho real por conta dessa diferença, dessa identificação das diferenças e por permitir justamente explicitar através de um retrato ou filme como são as tarefas efetivamente realizadas pelos trabalhadores. Isso dá um subsídio muito forte para quem estiver avaliando o trabalho para poder mostrar justamente essas diferenças. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Aqui estão as referências. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.